Cadê a vacina, Bolsonaro? Bolsonaro não é bem-vindo ao Ceará. Quem despreza a vida não é bem-vindo ao Ceará. Não é uma gripezinha, senhor presidente. São 250 mil mortes. Não são números, são pessoas. São 250 mil mortes de brasileiros como nós. Um Brasil asfixiado. São 250 mil mortes. A dor de inúmeras famílias. O Brasil está na UTI. Uma tragédia humanitária. Um genocídio. Quem entristece e envergonha o país? A colunista da tortura. Tu prestarás conta dos teus atos. Eis um soldado bizonho em um cemitério lotado e negando os fatos. Contra a irresponsabilidade e a omissão, defenda a vida. Contra o negacionismo, defenda a vida. Vacinas salvam vidas. Ele não. O SUS salva vidas. Ele não. Distanciamento social salva vidas. Ele não. Prevenção, informação, ciência salvam vidas. Ele não. Diga não ao falso tratamento precoce. Defenda a vida. Os médicos, os profissionais de saúde, o povo brasileiro exige respeito. Não queremos a sua visita, senhor presidente. Queremos que o senhor cumpra com a sua obrigação. Vacinação em massa para todos, o quanto antes. Auxílio emergencial para que mais pessoas possam ficar em casa. Medida de auxílio às empresas e proteção aos empregos. Distanciamento social, prevenção, uso de máscaras e respeito à ciência. Chega de desrespeito, chega de irresponsabilidade, chega de omissão. É hora de assumir a responsabilidade por seus atos. E de respeitar a vida de 210 milhões de brasileiros. Auxílio emergencial para que mais pessoas possam ficar em casa. Auxílio emergencial para que mais pessoas possam ficar em casa.